Os Estados Unidos registraram mais um recorde de casos de Covid-19 em apenas 24 horas. Então agora a gente vai falar com a Mariana Janjá, como a nossa correspondente de Nova York. Mariana, quais são os números da vez? Pois é, Kalina, olha, mais de 77 mil casos de Covid-19 registrados em apenas 24 horas aqui nos Estados Unidos. Ontem mesmo a gente falava sobre um recorde de casos e agora, infelizmente, mais um. Maior número de casos de Covid-19 registrados em um só dia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. E aqui ainda existe o problema dos testes, viu, Kalina? Os Estados Unidos estão sim fazendo mais testes, só que alguns estados estão demorando para receber os resultados desses testes. E aí isso dificulta a tomada de decisões baseada em dados atualizados. Agora não é só o número de casos que está subindo, não. Infelizmente, o número de mortes e o número de hospitalizações também estão subindo. Na Flórida, que se tornou o novo epicentro da Covid-19, seguida de perto ali por estados como Texas e a Califórnia, alguns condados já enfrentam níveis difíceis de hospitalização. Então, o prefeito da cidade de Miami chegou a dizer que os hospitais por lá estão com 95% da capacidade máxima de lotação. Também no Arizona e no Texas, alguns condados já pediram ali caminhões refrigerados, porque os necrotérios estão ficando lotados. E aí os estados também tentam conter essa disseminação do vírus. Olha, a gente já teve vários estados como o Arkansas, o Colorado, o Texas mesmo, também a Califórnia, que determinaram o uso obrigatório de máscaras em público para tentar impedir esse cenário que volta a se tornar trágico aqui nos Estados Unidos. Kalina? Mariana, em meio a todo esse caos, a esses números exorbitantes, tem previsão já para começar o ano letivo no país? Pois é, o ano letivo aqui nos Estados Unidos começa agora entre agosto e setembro. E aí existe uma discussão sobre o que fazer nesse momento. O presidente Donald Trump pressiona muito pela volta, pela retomada das aulas presenciais. Ontem, inclusive, a porta-voz dele, Kayleigh McEnany, disse que a ciência não pode estar no caminho da retomada das aulas presenciais disse que o governo quer aulas todos os dias, não só essa coisa de intercalar um dia aula presencial, outro dia aula virtual, mas sim aulas presenciais todos os dias mesmo. E aí depois, apesar de dizer que a ciência não pode ficar no caminho, ela disse que a ciência está do lado do governo para essa decisão de retomada das aulas presenciais. Mas não é como a maior parte do povo americano se sente, Kalina, pelo menos de acordo com uma pesquisa da Reuters que foi divulgada hoje e mostrou que só um a cada quatro americanos acha que é seguro mandar as crianças e os adolescentes de volta para as escolas agora entre os meses de agosto e setembro. Ou seja, a maioria acha que ainda não é seguro fazer isso. E a gente já teve anúncios como aqui do prefeito de Nova York, que disse que as aulas vão voltar com apenas de um a três dias com aulas presenciais por semana. Depois o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que ele vai anunciar só na primeira semana de agosto quando essas aulas vão voltar com base em como ficar a situação da Covid-19 aqui no estado. E em Houston, no Texas, também as autoridades já anunciaram que as aulas vão voltar virtualmente e só devem voltar presencialmente lá para o final de outubro. E isso dependendo ainda das condições de como estiver a situação da pandemia. Kalina. Muito bem, Mariana. Obrigada pelas informações. E um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira.